Do we drop tonight Se der uma capixada no disparo tem que atirar de perto Se não, não morre, independente de qual pessoa ela cê tá usando A outra lobinha Ah, amor, tu tá matando os lobos tudo, cabra Deixa um pra mim aí Chamarra, velho Mula Só um tropeço pra bicha Subir aqui na toa Se tiver por aqui, ele vai subindo Daqui a pouco será Tá apertando o passo aqui, só uma mão no escorrer E aterrar com ela, subiu Olha, tá chamando Dois minutos de rexona Deixa eu ativar o chamado aí do Elf O Mano T.W. tá falando que falta uma rândega pra backup Pra backup Cara, quando tiver utilizando no derrante uma rândega Ele tá pedindo um... Uma pistola de tambor, tá? Tem que ser um 454 aqui nesse perfil que cê tá procurando Mas, na verdade, o backup aí dos animais maiores É... vai ser... É... melhor o... a pistola fumacenta Porque ela tem melhor poder de parada Ó, o Pires tá escutando a gente Ele só tá sem microfone Se ele quer uma rândega, tem que ser essa pistola aqui 454 Qual que é uma das duas versões dela? Tanto a ele touro quanto a ele bizon Vai te servir Cadê um... Só de 200 ali É... bom, eu postei um ali hoje no Discord Pra galera O Elf 400 O Elf 400 tá vindo ali Olha, rapaz, ele tá vindo mesmo Amor, mais um High Score aí já que tu pediu, beleza? Tá na área Tu é um cabo de ferro? Tá preparado? De 320 a 340 Quilos De 400 a 495 Tá bom pra você? Tá bom, né? Tá bom, né? Trinta o bicho aí, galera Façam suas apostas Que tem um High Score na área Tiro de coração Ó, não deu coração Mas ali tu não acerta o bicho Faça suas apostas Ramon de 400, Ramon Ah, 495 Minha melhor focalização no... 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 No Elf das Montanhas, cara Quanto que tu aposta ali? 430 Ó, 430 vai ser o recorde do Elf Pires, esse bicho não vai tão longe não, Pires Tu tem fé, mas é fé demais, mano Vai com calma Ramon pediu um grande doc, mandou na hora, Ramon Olha que coisa Parabéns Ah, Pieta na área mais tá multado Só tô eu e Ramon no bate-papo então Ramon, apostou 430? É, 430 Cara, considerando ali todas as três pontas no ramo secundário, eu aposto 420 Foi que eu não vi as três pontas, né, secundárias ali, maiores, né? Não vi elas todas grandes até o talo, topada até o talo, mas eu acredito que são os 420 lidados Mais um high score pra vocês, galera Vamos que vamos Fala galera! Vocês que curtem o canal do Elite Brasil Que traz sempre conteúdos do The Hunter Classic, Call of Wheels e Primal Sejam todos muito bem vindos Não esqueçam de dar o seu like Deixar o seu comentário Deixar as sugestões para o canal sobre caçadas E clicar no sinozinho para receber atualizações E ficar ligado nas novas lives Quem nos inscreveu ainda no canal, o que está esperando? Vamos curtir esse mundo de aventuras Fazer amizades e o mais importante Ser feliz Como diz o Elite Tô fazendo nada Vamos derrubar uns bichos, galera! É galera, a gente derrubou o Vitor Hugo 420 de score boa Ramon tem chance dos 430, tá? Tô conferindo as pontas, tanto do lado direito aqui da galhada dele As três pontas são enormes Quanto do lado esquerdo também, a parte de cima ali tem Tá? 430 é uma boa pedida E tem chance sim Vamos lá, vamos parar de pulerares logo e ver quanto que esse bicho dá Porque é mais um high score aí De 435, galera Caçada de Lobo Caçada de completar mil lobos Muito interessante, viu Ramon? Viu Ramon? Tu mandou super bem Aí eu comentei com você, validei ali Porque tu viu a regularidade das pontas, cara? Tu viu a regularidade das pontas do bicho? São enormes Eu achei que essas últimas pontas eram pequenas quando eu olhei lá de cima Mas logo que eu vi o bicho caído aqui, ó Dá de ver aqui Tony, olha, vale um tiro de 454, Tony, olha um bichinho desse Ó As três pontas aqui da frente graúdas Tá vendo as três pontas da base aqui As duas da base e a outra do meio A ponta do ramo secundário ali com três pontas enormes É isso, galera Eis aí Um elk grande pra vocês Vocês merecem muito mais que isso E o elite fica muito feliz em poder trazer um animal desse, cara Meu maior elk, tá? Meu maior elk já abatido, tá? O elite tem dez aninhos de derranta Esses elk's aqui foram implementados aí há algum tempo E mesmo assim O elite ainda não tinha pego um elk de 435, cara Tá bom, Ramon Seus comentários, meu amigo Sei que foi o Felizado aí Que apontou que esse bicho seria dos grandes Cara, parabéns aí pelo abate, viu? É um bicho bem difícil, né? De aparecer desse tamanho De show de bola, né? Um bicho muito bonito, hein? Gostei, gostei, cara Te agradeço Só falta um mula, né? O elite já derrubou mula de... De... Quatro... De... Deixa eu ver... Uns trezentos pontos aqui Os mula até grandes Mas realmente, cara Tá aí Tá aí pra vocês, galera Ó Elite, né? Prazer em... Em trazer pra vocês um bicho desse Merece ser empalhado Não tem dúvida, tá bom? Vamos empalhar o bicho Muito show de bola Muito show de bola Na verdade, na minha avaliação Sai melhor pagar em ENS Essa taxidermização aqui O queijo é isso, ó Ó Ó